Música Como é bom essas festas, ver a comunidade integrada, comida boa, ambiente bom dentro da nossa própria comunidade. A gente está falando aqui com uma imobiliária como a Ela da Rio, por exemplo, e tu tens em Criúva um terço de toda a área territorial de Caxias. E às vezes a gente não se dá conta convivendo lá no meio da cidade, né? Ah, isso é verdade. Hoje até como participante, vamos aproveitar esses sabores aqui e abastecer um pouco, manter o corpinho. Mas é isso aí, eu te diria assim, a maior área de Caxias está em Criúva, mas o gringo ele é muito bairrista, ele quer ficar no centro. Ele não quer sair do centro. Então a gente acaba ficando por lá. Mas assim, eu acho que as coisas começam a mudar em Criúva. O asfalto está chegando, né? A facilidade de acesso, nada no mundo se desenvolve sem acesso, sem infraestrutura. Então, a prefeitura colocando a infraestrutura, trazendo infraestrutura para cá, começa a vir telefonia para cá, 3G para cá, banco para cá. E aí a gente começa a desenvolver um novo polo na cidade. Isso é muito importante. Mas aí nós dependemos do poder público. É o poder público que tem que dar infraestrutura. O resto, deixa para nós. E o interior prova isso sempre. Não precisa vir fazer casa, fazer esgobo. Os caras vão se arrumando, fazem o pavilhão, constroem a igreja, botam o negócio e toca. O que o poder público tem que fazer é infraestrutura. Faz a infraestrutura que o resto... O resto é com a gente. A gente não precisa nem se preocupar, Carlos. Eles também não precisam se preocupar. Nós temos que desenvolver. Não. Coloca infraestrutura que automaticamente, em 5 anos, a coisa já está... Já se desenvolve. Porque Criuva, além de tudo, é qualidade de vida. Quem quer uma qualidade de vida melhor, é vir para cá. Cachoeira, natureza, está tudo aqui. Tem até o memorial dos Bertucci aí, como uma grande obra do próprio poder público, junto com a PDC aqui. Fizeram um empreendimento aqui de primeiro mundo que vale a pena vir visitar. E agora com o asfaltozinho na porta é outra coisa, né? Facilita tudo. E outra, o asfalto vai facilitar porque a gente não precisa mais pegar a BR-116 para vir para o São Marcos. Então, você tem um acesso pela rota do sol, a estrada é muito melhor, não tem morro, não tem caminhão, não tem nada. É fácil, fácil para chegar, né? Falta pouquinho, é coisa de um quilômetro, dois ali que encerra e acabou. E a partir daí, o desenvolvimento é certo. Nelson da Rigo, gente boa, gente que constrói a comunidade, gente que participa das coisas para a gente fazer realmente essa metrópole que é Caxias do Sul. Que ao mesmo tempo tem uma região ao redor aqui, no interior, primeiríssima linha. Gente que produz, que tem um ambiente bom, que integra, que é a imagem que vocês estão vendo aqui no oitavo Sabores de Criúva em 2012. Gente nossa, fazendo uma comunidade bem melhor.